Fala, meus canábicos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Infecanábica. E hoje nós vamos falar de espécies como a Blue Dream. Então, sonho azul, né? Por que será? Hoje a gente vai descobrir. Então, essa espécie, ela é uma espécie intrigante, né? Porque as pessoas de fato não sabem ao certo de onde ela veio, né? Mas estima-se que foi na Califórnia. Então, assim, o cultivador que proporcionou essa espécie, ele é famosinho, né? Eu vou deixar depois aqui falando um pouco sobre ele ou, enfim, um site que vocês possam encontrar essa espécie. Tá? Mas ela é uma híbrida. Lembrando que as híbridas, elas são metade mãe, metade pai, metade sativa, metade índica, né? Então, ela estima-se mais ou menos, né? Porque, como eu já falei em outros vídeos, isso varia um pouco de cada sementinha. Então, ela tem 60% sativa e mais ou menos 40% índica. Então, lembrando que é uma planta híbrida. Porém, um pouco mais sativa, né? Como vocês perceberam, do que índica. Ela, de fato, vai ter alguns efeitos de euforia, né? Então, é uma planta que pode ajudar medicinalmente também, né? Na verdade, as pessoas, às vezes, buscam o recreativo e acabam levando de bônus o medicinal, né? Porque medicinal, né? O recreativo também é medicinal, num tempo de correr, tá? Então, assim, lembrando. Ela é uma planta híbrida que foi um cruzamento, na verdade, entre a blueberry e a haze. Fizeram um cruzamento dessa espécie, né? Parece que ela surgiu lá na Califórnia. Então, não se sabe, de fato, se foi. Mas parece, né? As especulações, parece que, de fato, ela é de lá, né? Porque ela se adapta muito bem ao local. Enfim, tem algumas características, né? Lembrando que ela é muito boa para o relaxamento, para a felicidade, né? E deixa um pouco mais eufórica. Te ajuda na questão da inspiração, né? O THC, ele é inspirador, né? Eu mesmo gosto de fazer o uso do óleo medicinal. E eu reparo que eu gosto de escrever mais, de falar mais, quando eu estou sobre efeito do THC. Quando eu estou muito assim, ah, para baixo, preguiçosa, aí é melhor. E de dia, também, a gente fazer o uso de plantas ricas em THC do que CBD. CBD, a gente deixa para a noite. Ricas, as índicas, a gente deixa mais para a noite. Lembrando que dá criatividade e ajuda você a criar, né? Dá para você criar várias coisas. Quem gosta de trabalhos manuais, enfim. E foco, né? Lembrando que o foco é muito importante. Então, para relaxar, de preferência, mais cedo. Porque, como ela tem mais THC, né? A gente não usar tão tarde. Por quê? Porque, às vezes, pode dar uma insônia, né? Se você fizer o uso nos horários errados. Então, assim, não é muito interessante para pessoas que têm um consumo excessivo, né? De THC fazer o uso, se tiver com algum... Se tiver tratando algum processo psicológico, né? Por quê? Porque ela tem um TO mais alto de THC. E, de fato, pode, sim, causar uma certa paranoia. Então, não usar. De preferência, se você estiver numa bad já, já estiver passando por algum problema. Evita fazer o uso exacerbado de plantas ricas em THC. Usa mais o CBD que ele vai te acalmar, vai ajustar seus pensamentos, enfim, né? Então, para quem está lidando com o cansaço, com dor crônica, essa espécie é maravilhosa. Por quê? Porque ela é rica em THC e vai te dar um relaxamento, vai, enfim. Porém, lembrando, né? Quem está sofrendo de processos, né? Com processos psicológicos, né? Que está se cuidando com outros medicamentos alopáticos, precisa de atenção, tá? Não fazer o uso de forma irresponsável. Até porque a gente sabe que a forma fumada, ela é usada, sempre foi usada, né? Mas a gente tem que lembrar que quem sofre um exemplo de convulsões, né? Ela não é uma planta tão indicada pelo fato dela ter pouco CBN. Alguns canabinoides são menores, né? Assim, em questão de quantidade, né? Então, quando for fazer o uso vaporizado, colocar uma quantidade menor e, logicamente, observar os efeitos e anotar esses efeitos, né? Porque a gente precisa entender que é um medicamento. Não importa se você está só fumando para se divertir. Você vai estar ingerindo substâncias que vão interagir com seus receptores, que vão interagir no sistema endocannabinoide de qualquer jeito. Então, ah, eu estou usando uma planta Y ou uma planta de origem desconhecida que você não sabe. É mais perigoso. Por quê? Porque você não sabe a quantidade de canabinoides, né? De flavonoides, de terpenas que você está ingerindo. Para os growers, né? Para meus amigos. Gosto muito das pessoas que cultivam a nossa plantinha. E é isso. Para essa galera, eu tenho algumas dicas, né? Que o tempo de floração é de 9 a 10 semanas, né? Ela relativamente tem um rendimento bom, né? De 800 gramas no máximo. E ela cresce muito no outdoor, tá? Então, assim, o sol é importante. Enfim, Califórnia, né? Tem um calorzinho também. Não é 100% frio o ambiente, né? Então, adaptar esse ambiente para essa planta é indispensável. Então, é uma planta cheirosa. Ela é rica em terpenos com outras plantas. Mas ela tem o cariofileno, ela tem o pineno e tem miceno também. Então, assim, são terpenos importantes a serem estudados. Lembrando que a Sonho Azul, né? Em português, ela ajuda no apetite. Vai sentir uma lariquinha, meu amor. Não tem ponto de correr, tá? Então, vocês que não gostam de se exercitar, que estão, como eu, um pouco sedentários, tem que estimular mais cedo, tá? Para poder fazer o exercício físico, para usar meio que como um pré-treino. Um pré-treinozinho medicinal, tá? Essa espécie é muito interessante porque ela já foi usada para pacientes com HIV, né? Para quem não sabe, o HIV, ele traz um problema consigo muito grande em relação ao apetite. Por quê? Porque a quantidade de medicamento que esse paciente usa é bem complicada. É meio que, de fato, como a gente chama um coquetel, né? De substância. Assim, é uma batida de substância, meu amor, que não tem como a pessoa sentir fome, né? Então, a pessoa vai ficando magra, debilitada, também devido ao estresse, devido à depressão, que muitas vezes esses pacientes também estão ansiosos e depressivos, como várias outras patologias. Então, a gente tem que lembrar que a quantidade necessária, né? Para esse paciente varia de pessoa para pessoa, né? Na questão de CBD e de THC. E que é preciso lembrar, precisamos fazer o uso das substâncias com consciência. Com consciência, porque senão a gente acaba se prejudicando. Não é porque é uma planta medicinal que você vai usar de qualquer jeito, tá certo? Existem pessoas, né? Existem relatos sobre essa espécie, bem interessantes, que acompanhado com um cafezinho... Eu adoro café, não posso nem falar nada. Inclusive, estou doida para tomar um café aqui depois desse vídeo. Acompanhada de um cafezinho, você consegue deixar ela mais energizante, né? Os efeitos mais energizantes. Por quê? Por conta da cafeína, né? Elas têm uma interação interessante, né? Para quem não sabe sobre a cannabis e o café, depois eu vou fazer um vídeo especial. E é isso. Até o próximo vídeo! Me siga nas redes sociais. Todas as redes sociais. Beijo. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreve. Tá? Até o próximo vídeo! Shihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih